E aí pessoal, tranquilo? Bom, começando aqui no mês de outubro, gravação, com esse HP G42, modelo Pentium. Defeito nele aqui é o seguinte, ele está ligado, só que nem acende o LED. Aqui ele tem um LEDzinho ao lado, ele não acende. Esse modelo é o G42-235BR, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui para mostrar. Para eu ver pelo menos. É o G42-245BR. Esse modelo aqui, eu desmontei ele, que eu fui ver essa BIOS dele aqui. A BIOS dele é o mesmo, o modelo da placa é o mesmo do 212BR. E o 212BR é comum, ele é feito de BIOS. Quando liga aqui e não acende nada, certo? Eu fiz a medição, ligando a energia aqui, ligando o carregador, ele não acende. Só que eu consigo encontrar 3V3, 5V e 19V, normalmente, certo? E aqui na BIOS eu também consigo encontrar o 3V3, certo? Eu consigo visualizar aqui o 3V3. Bom, normalmente quando é isso, é a BIOS, tá? Eu vou tirar a BIOS, vou regravar e vou testar. É bem provável que seja só a BIOS, é provável, tá? Não é certeza, que eu tenho que realmente mexer. Eu vou ter que mexer na BIOS dele, trocar, regravar essa BIOS para confirmar. Beleza? Mas é bem provável que seja só isso aí. Então, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer esse G42 agora, certo? E o Robson está mexendo num demo aqui. Está um pouquinho problemático. Ele parou de apitar? Mas não deu imagem, não. Não deu imagem. É o seguinte, ele está apitando, ele dá 3 apitos e não dá imagem. Esse aqui, eu nem lembrava a questão de apita. Eu sei que 8 apitos é a tela, 3 eu não lembrava não. Mas 3, pelo que eu vi na internet ali, isso é um tipo de informação que a gente pega da internet, porque ele não decora esse tipo de coisa, fala que é a Ponte Sul. E eu tenho duas placas iguais aqui, com o mesmo problema de uma outra assistência que trouxe para mim na semana passada ainda. Ele trouxe essas duas placas aqui para eu fazer o ReBall, porque ele não faz o ReBall lá. E por coerência é a mesma desse modelo, que é o Dell 3420, se não me engano, certo? A gente vai testar ele agora, eu pedi para o Robson trocar o processador para ver se dá alguma diferença, mas ele parou de apitar, os 3 apitos, porém não deu imagem, continuou da mesma forma. Mudou a resposta do computador, mas continuou sem da imagem, sem o principal. Então a gente vai trocar o processador de novo, colocar outro modelo de processador, ver se vai dar certo. Se não, realmente o defeito seria aqui na Ponte Sul. Eu vou trocar a BIOS também, já que tem placas iguais, porque é uma coisa simples de ser feita, né? E não custa tentar. Porque esse modelo aqui eu já consertei, só que eu não lembro exatamente se realmente era isso. O chip não está queimado, só que ele está usando problema na solda. Então eu vou fazer agora, eu vou testar ele agora. Se por acaso não resolver, eu vou acabar fazendo o ReBall, eu vou fazer o ReBall das três placas já. Porque essas duas aqui já chegou para fazer, mas devido ao curso, durou uma semana lá o curso, eu não consegui mexer, certo? E o Robson ainda não faz serviço de ReBall. Então eu vou terminar aqui os testes, se não der certo eu vou mostrar para vocês, depois fazendo o ReBall, ver se vai dar certo. Lembrando que esse chip aí é um chip de 0.35, 0.30 milímetros as esferas, então é bem ruim de fazer. E é um chip também muito delicado, ele estraga com uma facilidade muito grande, e para piorar ainda é um chip codificado. O código dele não é um código simples de achar, tem que estar no Ebay para encontrar o código, para saber o valor exato dele. Mas vamos lá, eu vou terminar esse G42, ver se vai dar certo, e depois eu vou pular já para aquele DEL, para a gente continuar ele, certo? Já volto aí. Bom pessoal, o G42 está resolvido. Eu não consegui regravar o chip, tá? O chip ele provavelmente deu algum crash na memória dele, algum problema no chip em si, na memória dele. Então eu coloquei outro chip, eu troquei o chip, mais uma vez, está sem serial, está vendo? Como eu usei um outro chip, regravei a memória dele, a memória do chip, a BIOS dele, ele vem sem o Product Number, Product Configuration, ele vem sem as configurações. Eu vou ter que usar o editor de BIOS novamente, para fazer a edição. Já mostrei isso para vocês antes, não é nenhuma novidade. Mas deu certo, defeito era o chip mesmo, não era o arquivo da BIOS, era o chip, tá? Bom, esses outros aqui, o DEL, estão trabalhando ainda, tá? Essas duas placas aqui, as duas placas, o defeito é outro, porque uma chega a ligar, a outra nem liga, mas essa que não liga, eu não vou nem mexer nela, porque já foi esquentado já, tá? Então não vou mexer nessa placa, essa outra aqui, eu vou trabalhar nela, certamente eu vou fazer o ribol dela, tá? E a nossa placa do cliente ali, ele vai montar de novo, porque realmente o defeito é na Ponte Sul, beleza? Integrada a Ponte Sul. Então eu vou passar para o cliente o orçamento, que a gente tem passado um outro orçamento, certo? Vou passar o orçamento para o cliente, desse outro problema, e ver se ele aprova ou não. Enquanto isso eu tenho um DV6000 para fazer o BGA, HP, e um outro HP também, DV5, porque esse também é BGA, tá? Eu volto para mostrar para vocês. Depois a gente entendeu se está ok, beleza? Bom, tinha dito, né, que tem um DV5, DVBGA, o dono desse computador, ele disse que de um tempo para cá, ele começou a ligar e não dar imagem, e demorava, ele tinha que tentar isso umas 5, 6 vezes, até conseguir fazer a máquina da imagem, tá? Tipo o defeito BGA, né? É algum pad, é alguma esfera que está com trinca, né, ou saiu do lugar, e quando esquenta, ele acaba voltando à forma original. Ou pelo menos quase, né, porque não fica 100%, tá? Aqui ele está pitando a uma, ele está pitando uma vez, uma só, só uma, tá? Uma vez, se não me engano, da HP, eu tenho que olhar a tabela, como sempre, eu não decoro isso, né, nem tenho necessidade de decorar, porque do HP, o relatório, ele fala uma coisa, mas normalmente é outra. Se não me engano, um é CPU, tá? Então ele está acusando um erro de CPU, mas o defeito não é CPU, o defeito é na ponte norte do computador. Claro, eu vou desmontar a máquina, vou constatar isso, vou confirmar isso, tá? Aqui eu estou trabalhando com uma hipótese, né, é uma hipótese com uma porcentagem alta de afirmação, sim, porque pela experiência que eu tenho, mas ainda assim eu tenho que confirmar isso, tá? Eu não posso sair fazendo o BGA sem testar, sem fazer nada, certo? Então eu vou fazer aqui agora, eu vou desmontar aqui agora, fazer o teste, se for o BGA, eu já, hoje dá tempo ainda de fazer, eu vou fazer o BGA hoje, se der certo eu já mostro para vocês, tá? O Dell estão resolvendo ele ainda, eu vou passar para o cliente, né, e tentar depois isso aqui ainda hoje, fazer um outro Dell que tem, que molhou, ele liga e desliga, com certeza alguma oxidou, alguma coisa, porque parece que molhou e a pessoa continuou usando, eu vou desmontar para confirmar e mostro para vocês, vou desmontar isso aqui agora, e eu mostro o resultado daqui a pouco, beleza? E aí pessoal, bom, continuando aqui o DV5, peraí, tirar ele aqui, eu tinha encaixado para testar, ele já deu imagem, tá? Vou só deixar em teste, porque a gente está com urgência dessa máquina, coloquei só um pente, coloquei o processador, não limpei ainda, está todo sujo, a placa estava bem suja, a carcaça está muito suja, tá? Aqui ó, a sujeira que está, muito suja, eu já passei, passei um pincel aqui na placa só, como eu disse, não limpei o processador, vou limpar, cooler, olha como é que estava, esse computador aqui nunca foi desmontado, o que para mim é excelente, como eu sempre digo, quando não é mexido, a chance de dar certo, é praticamente 100%, aqui eu já usei o mesmo chip, que como o chip estava intacto, pode-se dizer, usei o mesmo chip, ressoldei o chip, a ponte sul, como dá para ver, ela tem uma resina, né? Então sim, a ponte norte também tinha resina, eu retirei a resina, retirei o chip, refiz a solda, e está 100%, já liguei, vou dar continuidade no teste, mas já deu imagem pelo menos, de primeira, aqui eu não mexi, e só para mostrar para vocês, olha como é que está o termo alpédio, o disco é o termo alpédio da ponte norte, do processador, a pasta térmica original ainda, não está completamente seca, mas com certeza perdeu boa parte das propriedades, e o termo alpédio, ele tinha um buraco aqui, porque ele já tinha acabado completamente, já tinha se esgotado completamente, com um buraco bem no meio, que é no núcleo onde esquenta, eu vou trocar esse termo alpédio aqui agora, certo? Eu vou desmontar aqui, com certeza ele está bem sujo, vou desmontar até agora, para mostrar como é que está, eu não desmontei ainda, mas tenho certeza que ele está bem sujo, olha a sujeira que está, completamente obstruído já, a passagem já, o canal, onde é a saída do ar quente, completamente sujo, obstruído, vou fazer uma limpeza, fazer uma limpeza, vou lubrificar, vou dar uma lubrificada no cooler, apesar de ele estar girando, ok, mas toda vez eu faço essa limpeza no cooler também, no eixo do cooler, onde fica o induzido dele ali, e fazer essa limpeza no dissipador, montar, deixar em teste, ver se aquece menos, e também vou deixar o cooler ligar direto, eu vou achar os 5 volts aqui, para poder ligar os 5 volts, direto no cooler, beleza? Então eu volto aí com a próxima máquina, pulei no DV5 pessoal, já está ligado, funcionando normal, está em teste aqui, esse modelo aqui, eu não deixei o cooler ligar direto, porque o cliente, ele falou referente a barulho, apesar de ser um notebook silencioso, mesmo com o cooler ligado a 5 volts, direto, mas ainda assim, ele falou de barulho, poderia fazer barulho, eu preferi não deixar ligar direto, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a BIOS, ele está com a BIOS da versão F12, eu vou entrar na HP agora, direto na HP, e ver qual versão que tem atualmente para ele, vou atualizar a BIOS, e rodar o AIDA 32 aqui, aliás o AIDA 64, para deixar em teste, no teste de estresse, funcionando aí durante uma meia hora, vou verificar a temperatura, ver se ela não passa de 80 graus, que é esse computador aqui, creio eu que vai ser em torno de 75, se tiver tudo ok, se não tiver nenhum problema, então não passando de 80 graus, está pronto para ser entregue, beleza? Vou fazer o teste agora, está tudo funcionando, já testei o som, rede, tudo ok, vou testar agora as outras partes aqui, o que é pessoal? O DEL que eu estava fazendo, aliás, que eu disse que ia fazer, esse aqui ele molhou, ele tem até um pouco de sujeira aqui já, ele molhou, e estava ligando, e desligava na hora, eu já limpei ele, eu limpei onde estava mais crítico, ele está ligando agora, e continua e permanece ligado, só que esse aqui não é um teste garantido ainda, eu vou desmontar ele de novo, tirar, eu limpei só por cima, eu vou desmontar ele todo, tirar a placa dele, lavar essa placa, porque caiu alguma coisa doce, e por isso que está essa parte marrom aqui, mais escura, então vou fazer a limpeza na placa, e depois deixar em teste, e ver se algum oponente pode estar com mau contato, em curto, solda fria, eu tenho que ver, isso aqui eu vou ver só amanhã, já são 5 e meia já, mas, isso aqui de certa forma, já está até um pouco encaminhado já, vamos ver, molhar é complicado, molhar é o serviço mais complicado que tem, porque, nunca é certeza, que vai resolver definitivamente, o Robson desmontou um notebook aqui, que chegou para a gente, como limpeza interna, um Sony Vaio, um netbook aliás, Sony Vaio com chip AMD, daqueles Atom, processador Atom, Sony, é uma marca boa, mas veio esse processador, infelizmente, essa série ruim, com esse processador Atom, esse computador aqui, ele está com um pequeno problema, com o seguinte, a wireless dele, tem hora que funciona, tem hora que não, só que ao desmontar, o Robson veio mostrar isso aqui, caiu alguma gota, de água, por baixo, certamente, a própria placa, ela absorveu, ela sugou, ela puxou essa água, o que acontece, e oxidou, a gente vai fazer uma limpeza, a máquina ainda está ligando, por sorte, porque, para falar a verdade, poderia ter queimado, até pipocado isso aqui, porque, é um circuito, onde passa uma corrente até alta, mas não aconteceu isso não, a gente vai fazer uma limpeza agora, limpar também o processador, essa pasta térmica, limpar o dissipador e o cooler, e montar, ver se, pelo menos, resolve o superaquecimento, o correto nessa máquina aqui, seria fazer o BGA dela, mas o cliente não autorizou o BGA, autorizou só a limpeza, então a gente vai fazer a limpeza, certo, e deixar em teste, ver se resolve, o problema é que pode também, estar ocasionando, devido a isso aqui, alguma fuga de tensão, ainda mais porque está no circuito da wireless, a wireless está bem aqui, a WLAN, então pode ser alguma coisa diferente, a gente vai fazer isso aqui também, mas duvido muito, porque se fosse isso aqui, ele pararia de funcionar, não seria intermitente, mas enfim, vamos fazer a limpeza, e volto aí com o resultado, para vocês depois, beleza?